Mais uma vez pessoal, agora eu vou fazer o vídeo mostrando como que faz aqui o conector de campo. Primeiro eu vou pegar o conector. O alboríto já está aqui. Vou pegar aqui um lenço para limpar a filha. Deixar aqui separado. Decapador. Aqui está o cabo drop. O mensageiro já está destacado. Aqui eu já cortei também. Vou pegar aqui o... Decapar. Pronto. Vamos de gabarito agora. Encaixa aqui no gabarito. E decapar a fibra. Fibra decapada. Vou pegar agora o lencinho. Limpar ela. Agora vamos para o clivador. Pronto. Clivagem feita. Já cortou a fibra. Agora eu pego essa pecinha aqui. Encaixo ele bem. E fecho. Pego o conector aqui e levanto. E coloco aqui dentro. E coloco aqui dentro. Pronto. Quando ela encaixa lá dentro ela fica uma pequena curvaturazinha. Uma fibra. Agora é só travar. Conecto feito. Tiro essa pecinha branca. E tá tudo certo agora. Vou agora pegar o... O remédio é para medir o sinal. Tirar essa tampinha. E deu aqui o sinal menos 15. Tiro. 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 Tiro.